Olá pessoal, vou mostrar aqui como é que está auxiliares, tem um pessoal perguntando, mas passei um vídeo diretamente sobre ele, fez 5 meses agora, está fazendo, acho que perto do dia 20 mais ou menos, vai completar agora, portanto 5 meses. O que eu tenho reparado nele assim, em relação aos outros peixes é que ele tem um crescimento bem mais rápido, ele quando chegou aqui, eu não me lembro muito bem, mas eu creio que era pouca coisa maior do que o imperador, e agora ele está bem maior, o imperador está aqui, e o bicho está, ele deu uma crescida assim muito grande, ele se escondeu ali agora o nome dele, está quase do tamanho do paru, que já é um peixe que também tem um crescimento assim bem considerado rápido, ele está mudando bem, ele chegou, tinha muita mancha azul, o corpo está ficando praticamente todo amarelo, só com essas listinhas aí, agora essa parte da cara dele está mais forte, o azul está mais cintilante, e essas barbatonas dele de cima, né, que quando ele fica adulto fica bem bonito, fica um fio bem comprido, também está crescendo mais. Relativamente a comportamento, ele é um peixe que se impõe bem tranquilamente aí, ninguém mexe com ele, tem outros anjos aí, né, o paru, o imperador, ele até às vezes briga um pouquinho, tem um assim, tem uma rosgazinha com o cloutane, que é um peixe chato, que é tempo chefe aqui desse aquário, apesar de não ter briga constante mesmo com outros peixes, mas ele se impõe às vezes para tirar o peixe de algum lugar, aí ele aqui tem um pouco de moral aí, né, no seu lugar, é um comportamento parecido também com o do paru e do imperador, são peixes que não abrem não para briga, apesar de não serem chatos, não perseguirem ninguém, né, mas se vieram brigar com eles, eles não abrem não. Muito bonito, daqui tem uma alimentação bem variada, com essa crise que está aí de abastecimento, está faltando artêmia, não tem encontrado no mercado, eu vou agora daqui a pouco para ver se eu acho, mas eu não tenho encontrado artêmia e acabo, vou ver se eu consigo ovos de peixe pelo menos, para substituir, tenho dado sururu, fora isso as rações todas ele come, é bem variada aqui, eu dou vários tipos de rações, ele também come alga nori, que tem aí no refúgio, eu tenho tirado e colocado para ele, para todos, né, no caso, a refúgio, é, nori não, desculpa, a chatomofa, alga nori ele também come, por acaso eu vou agora também no mercado que ela acabou, então ele come algas, come sururu, come marisco, come camarão também e quando eu dou para aqui, para a moreia, ele também se alimenta, então ele não tem frescura com nenhum tipo de comida. Foi um dos peixes, curiosamente, junto com o imperador, que não teve nada, nada, nada aqui nesse aquário. Os outros todos, quando entraram, pegaram alguma coisa, apesar de eles se escaparem, né, do íctil, por exemplo, esse aqui, havaiano, ele pegou, depois ficou muito mago, foi vermifocado, ele não, esse cloutangue também pegou, juntamente com o paru, na mesma época, mas foi devido a um hepático que eu tinha colocado, que já era de aquário, era de um amigo meu, mas o bicho estourou aí, depois acabou morrendo, não disso, de estresse, não comeu, se escondeu, eu tive que tirar, enfim, eu já contei isso aí no lotovine. Então ele foi um dos, só ele e o imperador não pegaram absolutamente nada, tranquilo, a pessoa costuma dizer que é um peixe frágil, e não, e eu acho que eu tenho aqui isso pelo sistema. Olha, como ele já virou-se ali para brigar com esse aí, o havaiano, ele assustou-se no início, correu, mas depois já parou, ele gosta muito de ficar aí nesse local, então é isso, era para mostrar como ele está, dizendo que não tem muita frescura, come tudo, cresce super rápido, convém ter um aquário grande, e é lindíssimo, né, um peixe nacional que, lá fora, conhecido como Queen Angel, bem valorizado lá fora, juntamente com o Paru, e que aqui a gente não costuma ver muito no aquário do pessoal, eu creio por aquela questão, né, de comer em corais, e realmente é isso, ele chegou a beliscar aqui essa anêmana uma vez, a bichinha ficou toda machucada, mas, depois ele parou, mas juntamente com o Paru, detonaram aí os mustardinhos, então realmente só para fichione. É isso aí, para quem quiser ter um pouco mais de conhecimento sobre auxiliares em aquário, comportamento, fica aqui alguns registros, não muito. Só me é lixi. Vamos lá.